O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Agora eu acho que esse negócio só não funciona. Só não funciona pra... Pra cozinhar alguma coisa, sabe? Mas eu tava... Isso aqui foi dos pontos, né? Aí no corpo todo, gente, tava roxo, né? Por causa desse negócio. Meu irmão. Eu fui passando aqui esse bicho, né? Que eu falo tanto dele. Fui passando esse rosa selvagem. Clareou tudo. Esse braço tava roxo. Esse aqui ainda tá um pouquinho. Porque foi mais roxo ainda. O outro já saiu todo. Ó. Desse já não tem mais nada. Nada, 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 nada. Aí comecei a passar agora nesse aqui, ó. E vocês vão ver. Daqui a uns três dias como vai ficar. Aqui meu cotovelo, né? Tava bem escuro, bem escuro. Aí eu só passava no cotovelo. Olha como sai tudo. Impressionante, ó. Todas as minhas amigas. Fuliculite, sabe? Na bunda. Né? Perto do shibio. Tudo. Tudo. Sai tudo. É um negócio que nunca vi. Não tem reclamação nenhuma desse negócio. Pra tudo. Mancha na pele. Manchas. Tudo que você imaginar. Não sei o que eles botaram aqui, não. Uma coisa... Só Deus sabe. Por isso que vende tanto. É o nome feio, nome feio, viu? Rosa selvagem. Ave Maria. Mas vende. Vende. Vende e funciona. Sabe esse fuliculitezinho? Eu já mostrei pra vocês várias vezes. Aí tá aqui o cupom de desconto aí. Pode pegar. Pode comprar o seu. Ah, mas ele só não cozinha peixe. Só não vira óleo. Mas o resto... Isso aqui é salvador. Certo? Pode clicar no link. Tchau.